Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aqui finalmente esse jogo desde o lançamento que eu tô de olho nele, cara, mas... Tava esperando uma promoção, mas sabe aquele jogo que nunca entra em promoção? É esse aqui. É igual alguns jogos da Nintendo. Não adianta você esperar promoção, cara, não vai entrar em promoção. Ou você compra ou você não tem. E o Granblue Fantasy é um deles, cara. Meu Deus do céu, que jogo inacessível. O jogo inacessível, mas tá aqui, eu não aguentei, eu peguei. Porque esse jogo eu tô de olho nele faz tempo, cara. É um jogo de luta, só que o que me chamou também a atenção é que ele tem um modo RPG. A arte dele eu não preciso nem falar, vocês vão ver. É uma coisa estonteantemente, absurdamente linda. Tá? Trilha sonora também, igualmente. Enfim, vamos lá. Ó, ele tem um modo RPG, tem um modo versus, tem um modo arcade, um modo treino, um modo tático e um modo online clássico, né? Claro. O legal é que eu já dei uma experimentadinha aqui no RPG, cara, é bem interessante mesmo. É um modo RPG mesmo, né? E ele vai te ensinando liçõezinhas. Eu tô muito no começo, tá? Tô num tutorial ainda, eu parei aqui só pra fazer o vídeo. Tem também uma galeria, biblioteca, replays aqui, tem um monte de coisa da hora. E vamos lá. Eu vou pegar primeiro aqui o modo versus aqui pra gente ver como é que é o modo luta. Aí depois a gente vai pro modo RPG bem rapidinho. Mas que jogo inacessível, cara. Minha nossa. É um verdadeiro arrombo na sua carteira esse jogo, tá? Infelizmente ele não é nada acessível. Tô jogando aqui no PlayStation 4 e ainda que eu não peguei a versão Master Blaster, como vocês podem ver, tem cadeadinhos aqui que sim, claro, tem personagens com DLCs pagas, óbvio. Mas pra frente a gente pega, pode deixar, mas não agora. Pelo amor de Deus, vamos aprender a jogar primeiro, né? Eu não sou extraordinariamente, assim, especialista em jogos de luta, tá? Nunca fui. Mas eu gosto, cara. Gosto de ver, gosto de jogar, por quê? Todos os jogos de luta que eu já joguei na minha vida, né? Street Fighter, principalmente Mortal Kombat, que eu sou viciado, adoro, né? Eu jogo por jogar, assim, com amigos, cara. Pra trocar uma ideia, pra tirar uma onda e tal. Mas não competitivamente, nem a pau. Em online eu sou um perfeito. Eu sou perfeito no online. Um perfeito saco de pancada. Perfeito. Tá? Mas no Granblue eu vou me esforçar, cara. Vale a pena até, porque tem que valer o investimento, né? Fazer valer o investimento. Mas olha que arte extraordinariamente linda, cara. É uma coisa impressionante. A arte desse jogo. Eu vou lutar aqui, ó. Vou tirar meu som, vamos lá. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. Cara, é ou não é absurdamente sensacional? Olha essa arte, cara. Olha isso. É uma coisa incrivelmente bonita, cara. Vamos pro modo RPG aqui pra vocês entenderem? Porque a luta já deu pra ter uma ideia, né? Vamos lá. Então, beleza. Aqui é a tela do modo RPG. Eu tô no capítulo 1. Eu só fiz uns testezinhos aí, tá? Você vai ter então aqui como configurar o personagem, né? Por enquanto eu tô muito, muito, muito no início. Então, eu tenho certeza que eu não liberei nada ainda do que é, de fato, esse modo. Mas aqui, ó. Tem o personagem, tem as armas. Você vai ganhando armas e cada arma, pelo que eu tô notando, vai ter um elemento. Aqueles elementos clássicos, né? Vento, fogo, gelo, aquela coisa toda. E você pode ir trocando essas armas. Só que, pelo que eu vi aqui, no personagem em si, ó. Como ele, o Gran ali, ele tá empunhando uma espada. O fato de eu trocar a arma não muda visualmente o aspecto dela na realidade ali, em tempo real. Pelo menos é o que eu tô entendendo. Tem algumas coisas que estão desbloqueadas aqui. Porque, como eu disse, eu tô muito no início, tá? Então, você vai ter aqui vários tipos de missões. E essas missõezinhas eu achei bem interessantes. Porque elas vão dando um certo tutorial mesmo. Te ensinando as mecânicas de uma forma bem gostosa de jogar, cara. E você, sem querer, você vai acabar treinando. E, ao mesmo tempo, vendo uma história num formato de RPG. Olha que genial. Não é simplesmente um menu que tem lá opções pra você treinar, como é convencional nos jogos de luta, né? Não. Eles pensaram o seguinte. Vamos fazer um modo RPG. E, ao mesmo tempo que você joga a história no RPG, você já aprende a jogar. Aprende combos. Cara, eu achei genial isso. Entendeu? Por isso que eu tava muito de olho nele na época. E tem várias ilhazinhas aqui, pelo que aparenta, né? E aí, ó. Eu tô aqui, ó. Só fiz a primeira aqui. Eu vou fazer essa segunda aqui, que eu acho que eu nem fiz, né? E aí, vocês já vão tendo uma ideia. Lógico que, ó. Tutorial. Então, vai ter aquele aspecto de tutorial. Mas não que o modo RPG só seja isso. Eu imagino, tá? Eu tô imaginando que não seja só isso. Vamos ver no futuro aí, né? Vamos pegar essa segunda missão, então, aqui, ó. Olha só, tem todos os diálogos, tudo certinho, todo um contexto, né? Bem interessante, ó. Tudo, curiosamente, tá traduzidinho ali na legenda, em português, cara. Olha só. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pois é, precisaríamos aí avançar mais pra saber se esse modo RPG vai ficar só nisso, em tutoriais eternos, ou se de fato vai ter, vai sair dessa aba de tutoriais e realmente aí partir pra uma história. Não sei, tá? Não sei. Vou verificar aí, eu trago depois essa informação. Mas à medida que a gente vai cumprir nas missões, ficou claro aí que a gente vai ganhando novas opções, ó. Agora a gente vai poder fortalecer as armas aí, ó. Então, vamos lá dar uma olhada nisso, porque até o momento a gente só conseguiria trocar de arma, né? Mas agora a gente vai poder fortalecer. Aí, ó. Então vamos pra armas aqui. Fortalecer. Experimente fortalecer até o nível máximo. Dessa vez não vai ter custo, então normalmente vai ter. Qual que é o nível máximo? Ô, louco. 30? Tá bom. Então evoluímos do 1 para o 30. Caramba. É necessário desbloquear o limite máximo pra aumentar o nível além desse ponto. Ah. Então, pra aumentar o nível da arma acima deste ponto, é necessário desbloquear o limite máximo. Selecione desbloqueio do limite máximo. Aí eu tenho uma arma como material. Ah, tem que ser uma arma igual, né? Como é clássico em RPGs tradicionais, né? Pronto. Agora eu posso fortalecer a arma. Ok. Se você fortalecer uma habilidade, diversos atributos serão aumentados. Fortalecer a habilidade. E pra realizar o fortalecimento de habilidade, são necessários materiais especiais, chamados de fragmentos de habilidade e joias de habilidade. Com certeza vai ser um item raro. Aqui no tutorial, não, né? E esses materiais vão aumentar conforme o nível. Obviamente vai ficar mais difícil. Aumente o nível da habilidade até o 5. E dessa vez não vai ser necessário os materiais. Ok. Já tô até vendo. Tá, ok. O efeito foi intensificado. E essas habilidades que possuem o ícone de habilidade na cor de um elemento, só terão efeito se o seu elemento for o mesmo da arma principal. Entendi. E é possível rever o conteúdo das dicas, tal, não ajuda. Ok. Maravilha, cara. Então, é basicamente assim que esse modo RPG tá se saindo, entendeu? Eu não sei. Eu vou precisar avançar mais pra saber se ele fica só nessa de missõezinhas. Mas, cara, de qualquer forma, eu curti demais. Tô curtindo, na verdade, esse jogo. E vou me especializar nele. Vou tentar, pelo menos, aí, porque... Ah, lá. Fortalecer e vender itens. Ah, interessante. Tem missões bônus aqui também, ó. Tem muita coisa aqui ainda que nem liberou, né? Então, resumidamente é isso, né? Um vídeo bem rápido aí só pra mostrar o jogo que é desconhecido no Brasil. Tá? Você não vai ver muita gente nem sequer sonhar que existe isso daqui. Ah, mas eu tava de olho nele, cara, desde o lançamento. E, finalmente, chegou a oportunidade. Eu vou me especializar nele. Vou jogar o modo RPG inteiro, completo. E, se for possível, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aí falando da análise final do jogo, do modo RPG. Vou trazer aí também outros vídeos, se vocês precisarem aí, né? Enfim, é só pra apresentar mesmo esse jogo que é desconhecido no Brasil, tá? Nem tem mídia física no Brasil disso daqui. Só saiu no Japão. Você pode até encontrar, mas é só no Japão. É japonesa, né? Enfim. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. E, por favor, se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Me segue na Alvanista. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.